Eu, quando eu tava na luta, ele 32 barra 0, era 30 barra 0? 30 barra 0, porra! O cara fez 30 barra 0! Tava com 30 kills! 30 kills! Ninguém nunca tocou no cara! Enfim, tá aí fez... 33... Sei lá, parece que é 43... É, tem 33 nocaute, eu acho. É, é muita coisa. É muita coisa, porra! Mais de 20 anos de boxe, bem... Lógico. E o cara desafiar um cara desse, o cara... Lógico, é maluco e também muito... Eu até respeito, porque é muito doido, porra! Tem como... Tem como você desafiar um negócio desse, porra! Eu não tenho coragem, não! Tu tinha? Eu não tenho coragem de fazer uma luta de boxe com o Popol valendo nocaute! Eu sou lutador profissional de MMA! Eu não vou pro boxe com o Popol valendo nocaute, jamais! Caramba! Eu não vou! Eu não luto com o Popol valendo nocaute! Tipo a luta do Whindersson! Foi uma apresentação valendo nocaute! Sim! Qual que é a diferença de uma apresentação valendo nocaute pra uma luta profissional? Se vale nocaute! Entendeu? Entendi! Aí fala, vou fazer uma apresentação em você, mas vale nocaute! Eu não luto profissional valendo nocaute! Eu luto MMA com ele! Mas boxe, não! Não dá! Não tem como! Nossa, tem essa disparidade grande mesmo! Não dá, mano! É muito discrepante, velho! Não tem como, irmão! O cara... Tá novo! Mas porque, assim, vamos lá, ó! Acabou de... Aconteceu agora, esse final de semana lá! O Vucanova se perdeu! Né? A idade chega uma hora e cobra, né? O Popol pode ser muito bom, mas... Se pega um cara muito novo, de repente... Não sei! É, mas ele ainda... Ele ainda tá no alto nível ainda! Ele tá treinando muito bem! Eu já vi ele treinando, já treinei com ele... Eu não arriscaria fazer uma luta de boxe com o Popol valendo nocaute! Eu, lutador profissional, e gosto muito do boxe também! É... Tem muito respeito em relação a isso também, né? Mas eu acho que... Nenhum amador vai ganhar do profissional! Pega um time de futebol amador e coloca com o profissional! Ah, é! Não, sim! Agora você fez uma analogia boa! Pega lá um time que vai contra o Corinthians lá, profissional! Quem vai ganhar? Você vai apostar em quem? Ah, o treino é 9 mil! O cara treina 30 anca! Tá novo, tá treinando todo dia! Mas olha que doideira! O Souza da Pareiba ganhando cruzeiro esses dias aí! Botou o cruzeiro pra fora da Copa da Rádio! É, acontece! Isso que não acontece! Tem até de 1% de chance! É, exatamente! Eu acho que todo mundo... Pensa e acha que o Bambam vai perder! Mas de tanto que ele falar que sua mão vai entrar... Todo mundo quer assistir a luta! É, isso! Assim, todo mundo vai apostar que ele vai perder! Mas eu tenho certeza que todo mundo tem um pezinho atrás que ele fala... Mano, se minha mão tocar... Vocês vão assistir por isso! Vai chocar, velho! Vai chocar o mundo! Vai chocar! Mas eu acho que é impossível! Mas todo mundo quer assistir por isso! Tanto ele falar da coragem do cara ir lá na manhã, na pesagem, encarada e na luta... Tem que ter coragem! Tem que respeitar! Ele tem que respeitar, sim! Pela coragem dele, pela dedicação e pela confiança! Porque a confiança muda, né? Entendeu? Você entrar derrotado é uma coisa! Ele tá confiante, cara! Eu não sei se por dentro ele não tá! Mas por fora ele tá demonstrando isso, entendeu? Ah, mas eu vi hoje... Hoje apareceu, acho que eu sigo o combate nas redes sociais... E ele tava fazendo um discurso lá no shopping, lá que vocês estavam... Falando, eu respeito a sua história, não sei o que lá... Eu acho que ele tá começando a querer dar uma, né... Balanceada pra... Não adianta, mas não! Agora é só caixão, hein, velho? Ficou dois meses, três meses falando merda! Um de antes... Não, o cara tem que respeitar... O Bambam, na live, tu vê a live... E ele pegando o vídeo do... Eu vi, eu vi, eu vi! Eu vi, o cara é doideiro! Ele é doideiro, ele pega e botou o Popó dançando... Dançando! Mano, tem que tirar o bicho sob o meio de a luta! O bicho sob o meio de a luta! Caralho, rapaz! É muito doido, cara! O bicho sob o meio de a luta! Você lutaria com o Bambam? Pobre luta! Vocês estão... Com o Bambam eu lutaria, mano! Com o Popó não! Não, não, esquece! Com o Popó não! Depende, né? Uma milha eu luto! Uma milha? Uma milha eu luto! É o que vale... É, no final das contas, a gente não tem que pagar conta, né? É... Pra mim fazer outro rosto! Eu, por menos! Não pode digitar! Meu rosto, se for refazer mesmo, eu já ponho antes e refaço depois, mano! Não, mas não dá, 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 é muito discrepante, cara! Já que você falou de grana... Já que você falou de grana... Não sei o que pode ser dito aqui, não pode... Não pode! Não, mas é curiosidade! Contrato, é cláusula e contrato, não pode! Não, não, não... Mas vocês podem entrar com seus patrocinadores, diferente do UFC, né? Vão entrar, é... O UFC tem que usar a Venom lá e tal... A luva é deles! Ah, a luva é deles! A luva é deles! Alguém assina lá que quer uma luva testada e... É, lá na... O Lucas que vai saber... É, a luva do patrocinador do evento, vai ter a luva certinha, eles vão... O pessoal organizador do evento do boxe, né? Que é a comissão do boxe, né? A comissão do boxe vai entregar a luva pra gente, então... No eles entregarem já tá tudo regularizado, eles já olham tudo ali. E quando a gente for fazer a mão dele também, vai vir... Não é você que faz, não? Não é o treinador que faz a atadura? É, a atadura é o treinador que faz. Mas tem alguém olhando, né? Tem... Aí eles vão vir olhar depois. Ah, depois dá uma conferida pra ver se não colocou... Confere, assinou... Assinou na bandagem, foi embora, colocou a luva, assinou na luva... Tá longe. Mas aí a bermuda, pronto, eu fechei com a Steak agora. Aí, a Steak, FTW, os patrocínios... Cada um... FTW é o quê? É suplemento? É suplemento, é. Eu e ele é da mesma marca. Legal. Ué, mas você não é do Diabo Verde? É, Diabo Verde é a linha da FTW. É uma linha da FTW. Ah, é uma linha? É, uma linha suplemento. É, nós dois de Itoguro. É, a gente faz a frente aí da FTW. Mas aí eles liberaram o time. Lógico, né? Cada um tem direito de usar o patrocínio, né? E tal. Claro. Mas tem... Eu acho que a luva e tem outra coisa que eu não lembro. Acho que o boné também. É, o boné deles. O boné deles, eu acho que é. Tem duas coisas. E tem alguma diferença no valor que vai ganhar, ganhando ou perdendo a luta? Ah, é. Então, o cara da gente, se fosse no outro, eu acho que no card principal deve ter. No da gente anterior, esses antes, eu acredito que não tem, não. Porque a casa de apostas, isso aí teria em casa de apostas, né? Como a da gente são lutas que não é a principal, né? Dos dois, só vai ter em alguns sites de apostas. Porque é luta amadora e você pode vender a luta. Se você apostar um milhão contra mim... Entendi. Aí você fala, pô, meio a meio, né? Entendi. Tá ligado? Então, não tem... Eu acho que é por isso, né? Que eles não fazem isso. Mas vocês não estão no principal? Acho que vocês estão no principal, cara. Não, estamos no principal. Mas a luta principal é os dois. Entendeu? A luta principal... Eles estão no card principal, né? A gente está no card principal. O card preliminar ali vai ter quatro lutas de MMA. Aí começa a luta dos influenciadores. O do mal donado, vai ser de boxe ou MMA? Boxe. Vai ser boxe, né? É, ele já está no card principal também. Já está no card principal também. Aí eles abrem o card principal. Uhum. A luta de... Falando nisso, é a primeira vez que vai rolar uma luta de dupla de boxe, não é? É. Eu vou explicar o que eu compreendo. Tu sabe como é que vai ser já na última reunião, né? Sim, sim. Você está explicando para ele como é que vai ser a luta no sábado? O meu parceiro aqui é o seguinte. Ele está no topo da montanha. E eu estou aqui. Ele é o campeão aqui. Quem for bater nele, eu defendo. Entendeu? É, ué? É, eu acho que é. Ou seja, ele é um tanque. É um tanque. É um tanque. É um tanque. Não vai cair. Ele não vai cair. Ele está preparado. Você está preparado? Estou preparado, mano. Estou pronto nessa porra. A cara do mineiro de como ele está preparado. Aí você viu meus treinos lá que eu postei. Não, mas tu diminuiu a velocidade. Não, sai, sai. Ah, eu vi, mas parecia que estava em zero pontos. Você colocou em slow motion, né? O mais legal foi o domínio. Tu viu o domínio? O seu celular está bugado. Tu viu o domínio dele? Não. Ele está dormindo aqui com o cinturão. Aí chega o treinador dele. Ô, ô, a luta. A luta. Os caras levantaram. A luta. Ah! Isso, não sei o que. Ah, eu não preciso treinar para ganhar esse cara, não. Aí volta para dormir. Mas conta o momento desse negócio. Sim, vai ser assim. Tipo assim. É um 2v2, certo? Igual com um lolzinho ali, tá? Sendo que não é os dois ao mesmo tempo. Vamos supor que é eu e ele contra vocês dois, tá? E daí a gente vai fazer a estratégia quem começa. Vamos supor que eu comece. Ah, peraí. Então não é os dois? Não, não é os dois ao mesmo tempo. Eu expliquei errado aqui para os meninos daqui. Eu estava pensando que era que nem na Rússia. Na Rússia tem os pacos loucos. Sim, sim. Aí vamos lá. Vai ser um x1. Eu, a estratégia, eu começo. Comecei, a estratégia, vocês dois, o Muka começou. A gente está lá, blá, 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 blá. Dei uma porrada em tu, tu caiu, certo? Mas levantou. Você pode solicitar a troca ou você mantém, certo? Ou então a gente está lá, eu e tu. Tu tomou o apavoro, deu distância, tu vai, toca na luva do Goldox e ele entra. Entendeu? Tipo assim, a qualquer momento a gente pode trocar. Que da hora, velho. Então eu estou lá, ele está lá, ele, Travis Brown, cansei. Aí toca em mim, eu entro. Entendeu? Lógico que não é entrou e cacete não. O juiz vai pausar e entra e já começa. Tipo assim, quando o cara se abraça, que tem aquele... Sim, o juiz após já toca e já era, mas não tem intervalo já. Resumindo a isso, aí vamos supor que ele derruba o rei, tá? Logo, igual, replay, puf, caiu. Nocauteou. Aí entra o cavalo, derruba ele, que é impossível, né? Mas beleza. Derrubou. Aí vai sobrar eu com o cavalo e quem ganhar, levou. Aí vamos supor que ele começou, saiu. Eu entro, derrubo um. E aí, quer entrar? Ele não. Eu vou, derrubo outro. Acabou. Entendi. Entendeu? Ele pode derrubar os dois como eu posso derrubar os dois. Mano, isso é entretenimento puro, velho. Sim, sim, sim. Cara, e assim, o primeiro é aleatório? Porque você falou... É, mas aí o cara troca, mas aí não é relevante. Porque se não for a dupla que quer, eu vou e troco. Aí vai ficar trocando toda hora? Imagina. Mas eu acho que tem um cara que tá querendo o pobre. Quem? O cara que ele ganhou, né? É, né? Eu acho que ele tem medo de levar. Mas eu acho que ele vai, com certeza, o cara fez a luta, eu acho que ele vai querer lutar com ele primeiro, né, pá? Sim. Ah, mas eu acho, eu acho. Todo mundo quer ver também, né? É, todo mundo quer ver a revanche. É, claro. Porque, tipo assim, se o... Vamos lá. Se o chefe nocaute a ele... Não vai ver lutando. Não vai ter história. A história é uma revanche. Todo mundo tem uma revanche. Eu posso dizer o seguinte. Eu entro com o cavalo, derrubo ele rapidinho, derrubo ele tudo bem. E se eu entrar e derrubo o rei, aí não. Aí tu deixa o cara derrubar o outro, né? Tu quer dar uma revanche? É, eu acho que tem que ser o chefe e o cavalo. Tem que ser o chefe e o cavalo. É, o chefe e o cavalo vai. Mas assim, é importante sair com a vitória também, né? É, lógico, lógico. Tem que ver aí como é que vai ser, porque... A vitória está no topo da montanha, Gordão. Não vai sair daqui. Mas chefe, como é que vai ser? São quantos rounds, velho? São cinco rounds de três minutos. Mano, é muito. É muito. É muito. Vocês vão... Vai ter uma hora que vocês vão ter que trocar. Eu sei disso. Eu sei disso. Mas o bonde vai ter que trocar pro cara descansado. É, né? Se o cara fazer esses cinco rounds de três por um minuto de descanso... Agora? Ele fez na academia dez rounds de três por um de descanso. Dez, mano. E apanhando toda hora. E quando acabou o treino, foi pra escada, fez dez tiros na escada com manopla. Desculpa a minha... Eu não sei o que é escada, pô. Escada é uma escadaria na rua lá. Escadaria gigantesca. E correndo? Tem uma escadaria de cinquenta degraus, né? Subi, desci, subi. É, dez vezes. Quase já fez dez.